Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E conosco aqui a doutora Larissa Sáve, endocrinologista cooperada da Unimed Piracicaba. Larissa, muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite de estar aqui presente para falar de um assunto tão bacana aí que a população precisa estar cada vez mais consciente aí. É verdade. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Bem-vinda. Você pode participar conosco. Já coloca o WhatsApp para nós, se quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, né? E o tema de hoje é obesidade. E aí, Larissa, eu já pergunto para você. A gente se ouve muito falar nisso, né? E aí eu queria que você falasse. Se a obesidade é uma doença, e quando a gente está obeso, como que eu tenho essa relação? Então, obviamente, ao passar, né, para uma consulta, eu vou ser avaliado. Mas como é que eu começo a perceber que eu estou no caminho? Porque eu acho que também não é de repente, né, que isso acontece. Eu queria que você explicasse para nós, por gentileza. Então, tá bom. Falando um pouquinho, então, sobre obesidade. Obesidade, sim, é uma doença. É uma doença crônica, progressiva, com uma tendência recidiva muito grande. E o diagnóstico, a princípio, é um diagnóstico clínico. Como que a gente pode, né, numa maneira simplória, tentar discutir isso com a população? Então, o paciente é dividido pelo índice de massa corpórea. Uma maneira simplória de dizer. Quando esse IMC está acima de 30, a gente considera obesidade. Então, como a gente faz esse IMC? É pegar o seu peso e dividir pela sua altura ao quadrado. Então, por exemplo, um paciente pesa 100, ele divide por 1,70, ele divide por 1,70, dividir por 1,70 de novo. Se isso estiver acima de 30, ele é considerado um paciente obeso. E aí, a obesidade, ela é dividida em classes. Obesidade grau 1 é esse IMC que vai de 30 até 35. Obesidade grau 2, que vai do 35 até o 40. E acima de 40 é a obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida. Outros parâmetros que a gente pode utilizar, Então, é o paciente que tem uma circunferência abdominal aumentada. Então, para homens acima de 104 centímetros e para mulher acima de 88 centímetros. Isso é um parâmetro também para a gente já investigar melhor esse paciente em relação à obesidade. Obesidade, essa é a referência? Obesidade 1, 2 e 3, é isso? E o IMC entre 25 e 30, a gente fala que é sobrepeso. Ah, entendi. Então, é como se fosse uma pré-obesidade. É um caminho. Exatamente. E o IMC normal é o IMC de 18,5 até 25. Entendi. Agora, é inevitável a gente, como a gente trabalha com TV, então a gente trabalha com imagem, banco de imagens, Larissa. Então, eu pego imagens, por exemplo, de 20 anos atrás, imagens até de 30 anos atrás que a gente tem na pesquisa, e a gente vê o comum, né, as imagens de praças, lugares públicos, as pessoas, elas eram muito magras, né? Há uma relação, uma pesquisa em cima disso, Larissa, quer dizer, essa diferença, não estou dizendo que hoje nós somos muito mais obesos, eu não sei, eu estou te perguntando, mas as imagens que a gente tem de 30, 20 anos atrás, nem 30, estou exagerando, mas 20 anos atrás, as pessoas eram muito magras. Sim, isso, isso com certeza, essa sua observação faz todo sentido. A obesidade realmente, ela está aumentando, dados brasileiros, 50% da nossa população está acima do peso. 50% da população? Sobrepeso, e IMC acima de 25. E 20% são obesos. Então, está crescendo realmente. Quais são os fatores, né, para isso estar aumentando? Então, antigamente, nós éramos muito mais ativos, a gente não tinha controle remoto, a gente não tinha disponibilidade de transporte fácil, a gente tinha que buscar, a gente fazia muito mais esforço para isso. Além disso, o perfil de alimentação que são fornecidos hoje, mudou também. Hoje, a gente tem muitos alimentos industrializados, ricos em gorduras, açúcares, gorduras trans, que são alimentos muito calóricos e muito palatáveis. E muito fácil acesso, é muito fácil a gente ter acesso a isso. E isso, com certeza, foi um agravante do aumento da incidência de obesidade. Então, são as duas coisas associadas, né, quer dizer, a diminuição do esforço que você tinha no dia a dia, como, por exemplo, se você quisesse falar com alguém, você teria que se dirigir para essa pessoa, né, isso é um esforço, hoje você fala pelo celular, por exemplo, então você já começa a analisar aí. O próprio controle remoto, isso é muito interessante, né, me lembro, eu ainda peguei uma fase... Essa moçada, aqui, nunca, vocês nunca tiveram TV sem controle remoto, né? Olha lá, nunca tive, vocês nunca viram uma TV sem controle remoto. Hã? Como é que eu falo? Fala no microfone, hã? Na minha casa tinha, porque a gente perdia os controles remotos. Vocês perdiam o controle remoto, né? Mas eu, eu sou de uma época, Larissa, que você não tinha controle remoto, que a gente tinha que levantar, também, na minha, tô falando de 30 anos atrás, até mais, até mais, né, 40 anos atrás, além disso, eram quatro canais de TV, então você ficava mudando esses quatro botões, mas levantava, levantava do sofá, você caminhava cinco, quatro passos até a TV. Quando o controle remoto chegou, você não levantava mais. E eu até me lembro, Larissa, falando nisso, e isso, isso é um termômetro, né? Porque tem outros aspectos que a gente vai abordar aqui também. Mas eu me lembro, por exemplo, do meu, do meu pai começar a reclamar de dor nas costas, ele ficava um tempo sentado. Olha isso, gente! Aí, tá me doendo as costas, daí foi analisando, é porque você fica mais tempo sentado com o controle remoto. E tudo isso colabora com a obesidade? Com certeza, tudo isso é um fator de risco para a obesidade, por desenvolvimento da obesidade, sem dúvida nenhuma aí. Participe conosco, 991-411-1048-2534-1234. Estamos ao vivo aqui, doutora Larissa, conosco. Hoje o tema é obesidade. A gente tem que entender um pouco mais sobre isso. Sim, obesidade é uma doença. E 50% da população já nesse caminho, né? Ou é pré-obeso, já está obeso, é preocupante. Porque com a obesidade não é uma questão estética. A obesidade, ela traz doenças. E doenças que diminuem, com certeza, a qualidade de vida em todos nós. Pois não, Maria Dílian? Participações aqui no nosso WhatsApp, você também já pode mandar a sua pergunta, viu? Aliás, avisar o pessoal que está assistindo pelo Instagram também, viu, doutor? Estamos ao vivo lá. O Sargento Medeiros está lá. O Isar. Boa noite. A Joésia também está lá. A Rose está lá assistindo também. Obrigado. E Zilda, várias pessoas acompanhando pelo Instagram. Eu quero agradecer. Se você tiver uma dúvida, manda aqui no nosso WhatsApp, tá? Porque às vezes chega aqui na live do Instagram e ela some, né? Ela vai sumindo. Então, manda no nosso WhatsApp aqui, ó, 99141 1048. A Cláudia está participando com a gente, doutora. Olha a pergunta dela, é muito interessante, hein? Ela diz, boa noite. Todos da minha família têm sobrepeso. Faço muito esforço para não ficar também. É genético, doutora? Boa pergunta, hein? Excelente pergunta, Cláudia. Obrigada pela participação. E sim, até 70% do nosso peso é determinado pela genética. Então, com certeza, se a família toda tem obesidade, um sobrepeso, as chances de você ter esse sobrepeso é maior. Realmente, se sua família não fosse uma família com uma predisposição, tá? E você colocou ali, né? Eu luto, enfim. Sempre ali é nessa constância. Então, se o paciente tem essa predisposição a ter a obesidade, ele tem que tentar ir para um caminho diferente. O que eu posso fazer para eu não desenvolver essa doença, já que eu tenho essa predisposição genética? A genética, infelizmente, a gente não pode mudar. Mas a epigenética, sim. Essa modulação, né? Então, hábito de vida saudável, alimentação, tudo isso vai contribuir para diminuir as chances de você desenvolver a obesidade. Com certeza. Então, o hábito, né? Já entrando nessa questão, o hábito, ele consegue realmente mudar a questão da vida dessa pessoa em relação à obesidade, né? E quando você fala de obesidade mórbida, o que seria isso, Larissa? Quer dizer, você colocou uma etapa aí, né? Um, dois, três e a mórbida. Por que a pessoa chega nesse estado? É a genética também que colabora? Igual eu lhe falei, obesidade é uma doença. Então, esse tecido adiposo, essa gordura do nosso corpo, ela não é uma gordura inerte. Ela é uma gordura que produz substâncias, principalmente citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamam o corpo, mas inflamam uma região nossa, hipotalâmica, que é o nosso centro regulador de hipótese, saciedade do nosso peso. No cérebro? No cérebro, no hipotálamo, nessa região regulatória. Então, o paciente obeso tem uma descompensação nessa região hipotalâmica. Então, o mecanismo de fome, saciedade, é um paciente que se sacia com mais dificuldade, tem mais fome. Então, o obeso, ele não é obeso porque ele quer ser obeso. Sim. Então, ele tem essa doença que faz ele buscar mais comida, que ele faz ele comer mais. Esse mecanismo de saciedade dele está diminuído. Está diminuído. Quer dizer, é uma questão realmente de estímulos cerebrais por conta disso. Quanto mais você ficar obeso, mais... Você vai se inflamar e mais a gente vai ficar... Vai gerar esse... Exatamente. Por isso que é difícil. Sim. Por isso que no início é muito fácil... Quebrar, quebrar uma dieta. Exatamente. Por quê? É mecanismos hormonais, mecanismos de citocinas, neurotransmissores. Então, é bem complexa a doença. Não é simples, né? Larissa, eu tenho um amigo, um amigo meu, professor, companheiro, onde eu dou aula. E ele está acompanhando, fazendo acompanhamento médico, justamente reeducando toda a questão do... Ele fala reeducando o paladar, né? Que eu acho muito interessante porque às vezes a gente está viciado numa coisa e parece que a gente não pode ficar sem ela. E isso também é um problema. E eu quero abordar isso também. Mas em relação... Ele falou, né? A gente estava indo, tal, trabalhar e eu falei, ah, eu fui num restaurante e ele falou, nossa, cara, nem me fala nisso que eu estou... E é bem isso que você está falando. Não é só uma questão de, ah, então eu não vou comer. Mas é quase uma tortura. Exatamente. A pessoa sente aquele prazer que está faltando, né? Exatamente. É quase um vício, né? E é por isso que a gente tem que tratar a obesidade, né? Não é a gente pedir para esse paciente, ou mesmo, mórbido, oh, você precisa reduzir caloria, você precisa fazer atividade física. Precisa, ele precisa se reeducar, mas a gente tem que dar a arma para esse paciente fazer. Tem que ter um plano para ele conseguir. Exatamente, para ele fazer essa mudança do estilo de vida dele, né? Então isso é fundamental, a gente encarar a obesidade como doença e organizar esse processo junto com o paciente. Os pacientes meus de consultórios que mais têm sucesso, né, no tratamento da obesidade, são aqueles que querem isso, eles estão dispostos a isso. Eles estão indo lá para participar do processo, né? A pessoa quando chega lá, doutor, desculpa interromper, ela chega por conta da doença que está batendo a porta, quer dizer, doenças associadas à obesidade, ou é uma questão estética? Como é que é essa procura? Chega, chega todos os perfis, existe incomodado com a estética e muitos relacionados com doenças, né? E as doenças associadas com obesidade são muito prevalentes, né? Hipertensão, diabetes, colesterol, apneia do sono, depressão. A depressão também. Aumenta vários fatores para câncer, vários tipos de câncer associado à obesidade, infertilidade, doenças gástricas, doença de refluxo, pancreatitis, enfim. Então existe muitas doenças associadas à obesidade. Então por isso que a gente tem que conscientizar a população que obesidade é doença, a gente precisa tratar a doença, né? Agora o Ministério da Saúde, creio eu, e você pode dar essa informação melhor, é uma questão de um interesse do país, né? Quando você fala que a obesidade traz todas essas doenças, e a gente está com 50% das pessoas aqui no nosso país a caminho, ou já a obesas, a gente está falando de doenças que vão existir já numa sequência, né? Quer dizer, tem que ser trabalhado isso pelo Ministério da Saúde, né, doutora? E é uma política pública mesmo. A Sociedade Brasileira de Obesidade e Síndrome Metabólica, que é a Beso, está fazendo um trabalho bem legal, indo à Brasília, na Câmara de Deputados, Senado, para fazer uma prevenção mesmo, né? Tentar prevenir a doença. Depois dela instalada, é mais difícil. Então, se a gente tem uma prevenção da evolução, isso é bem melhor, né? Prevenção do que tratamento, né? Do que tratamento, né? Então, está tendo uma mobilização, com certeza, das sociedades, enfim, que tratam a obesidade, para a gente conseguir essa conscientização e, através de políticas públicas, a gente melhorar isso. Algumas coisas já foram feitas. Se a gente pega embalagens, já está lá, alto teor de gordura, alto teor de açúcar. Ontem, a Maria comprou o chocolatado, ela falou, vou pegar... Era um super famoso, claro que eu vou falar o nome, né? Ah, vou pegar esse aqui que ia ser açúcar. Eu bati o olho e falei, não dá uma olhada. Aqui, ó. Em cima, escrito, contém açúcar. E agora aumentou, né, doutora? Maior, é. E a gente sempre comprou achando que não tinha açúcar. Exatamente. Então, isso já iniciou uma campanha mesmo de conscientização em relação a isso. E isso é através de leis, né? Porque o interesse não é a empresa, não quer destacar ali, né? O interesse é justamente do governo. Porque nós estamos falando de doenças que vão, já existem, irão existir em pessoas que não estão saudáveis, né? Exatamente. Você sabe o que nós falamos aqui? A Ana falou da escada rolante. Você escutou ela falando, né? Que é a primeira escada rolante. A escada rolante é uma proposta contrária ao que a gente está falando aqui, entendeu, Ana? Porque se você usa a escada rolante, você deixa de subir a escada, não é? Quer dizer, quando você faz o esforço de subir uma escada, você está queimando aquela caloria. Exatamente. E essa atividade física não programada que a gente fala, tem uma importância muito grande. Que é o legal. Olha só. Exatamente. A gente está gastando mais, né? Sem estar programado aquilo. Sim, sim. Então, isso tem um benefício muito grande para a gente. E dá para fazer certas coisas em casa, né? Dá para pensar nisso também. Por exemplo, eles estavam falando aqui, vou evitar, não vou pegar, eu sei que o elevador é bonito e tal, estamos no 12º andar, mas de repente, se você se programar duas vezes na semana subir pela escada, é um belo exercício, né? Expiratório, para as pernas. A gente consegue ir mudando aos poucos, né? Com certeza. Pequenos hábitos constantes em progressão, com certeza a gente vai melhorando. O radical que é, que espana, né? Sim, exatamente. Ser radical não dá. Estamos ao vivo, você participa conosco, daqui a pouquinho vou perguntar para a doutora sobre o jejum intermitente. Se funciona, se toda pessoa pode fazer, se não gera um tipo de problema, daí você me responde, vamos saber. Mas vamos lá para a participação. Pois não, Maria? Bastante participação aqui, viu? Agradecer a todos, avisar que se você tem pergunta pode mandar no nosso WhatsApp, que está aí na sua tela, tá? Olha o Vander, ele está fazendo um comentário, doutor. Ele falou que mudança de hábito, disciplina, vontade de querer melhorar. Ele até conta aqui, ó. Meu irmão deita e dorme após almoçar e jantar. Olha só. Falo para ele procurar nutricionista, mas ele é teimoso, tem ansiedade. Esse hábito que ele cita aqui, doutora, é ruim de deitar após o almoço e a jantar. É que assim, você acabou de se alimentar e aí, se você fizer uma atividade, alguma coisa logo após, você vai direcionar toda aquela circulação que ia fazer sua digestão para músculo. Então, talvez não seja. A digestão vai ser legal, né? Mas assim, deitar logo após, tem que ver o que tem associado junto. Às vezes o paciente não é para deitar após, né? Fazer uma outra coisa mais leve, enfim. Mas se aquilo trazer, tira um cochilo. Tem alguns estudos mostrando que um cochilinho pós-prandial... A cesta. A cesta. A cesta. Vai abrir as 15 horas. E aí, tudo bem, né? Eu acho que, na verdade, é tudo um equilíbrio, né? Então, não é, por exemplo, esse paciente, não é porque ele está deitando depois do almoço, depois do jantar, que está acontecendo todo esse processo com ele, né? É o tanto de alimentação que ele está fazendo, é o outro dia, é o outro horário que ele podia estar fazendo exercício que ele não está, né? Então, não é, não é, não acho que é uma regra, né? É, não é uma regra. É, tem cada pessoa, e tem que passar, tem que ter o acompanhamento, é ideal, é ter o acompanhamento, né? Exatamente. E essa equipe multidisciplinar, endócrino, nutrição, educador físico, às vezes psicólogo, é muito importante para esse nosso paciente. Então, é importante, tá? É muito válido no tratamento da obesidade isso. Vamos para mais uma participação? Pois não, Mar, diga. Vamos lá, mais perguntas chegando aqui, agora é a Beth. Ela quer saber o seguinte, doutora, tudo bem? Gostaria de saber se tenho obesidade mórbida. Meu peso é 94 quilos. Ah, vamos fazer, que legal. E tenho 1,52 de altura. Tá, tem uma calculadora aí? Vamos fazer essa conta, tem uma calculadora? Ana, pega a calculadora para nós, para ficar mais fácil. Dá para fazer pelo celular. Ah, dá para fazer pelo celular, é verdade, é verdade. Eu já ia propor para a Ana fazer um exercício, vocês pegaram o celular. Ah! Ela ia caminhar, ia estar no quarto andar, buscar a calculadora. Fala, Marcosão. 94, é só colocar o 94. Tem que abrir aqui a trave para nós aqui atrás. Pode abrir, Bruno, aqui, a pergunta. 94, dividido por 1,52 e aí divide por 1,52 de novo. Mais uma vez? Isso, isso. Ah, pega o resultado, né? Isso, divide por 1,52. Eu quero fazer o meu também. Quero saber também. Então, 40,68559... Então, a Beth tem obesidade mórbida e a MC dela está acima de 40. Olha, 40,6... Exatamente. Então, ela é uma obesidade grau 3, é uma obesidade mórbida. Grau 3. Tá. Eu quero, posso fazer o meu? Por favor. Aproveitando a presença da Larissa. Você sabe tudo de cor? Sei. 1,73. Não, primeiro peso. Primeiro peso. Tem que falar a verdade? Ah, não. Peso 80, claro que sim. 81. 81, dividido por 1,73. 1,73, aí divide de novo por 1,73. Ah. 27. 27. 27? É um sobrepeso. Olha, viu? Sobrepeso. Gente, mas está tão magrinho. Sobrepeso. É, sobrepeso. E 50% da população, sobrepeso, está acima do peso normal. Que é o ideal. O ideal seria, então, abaixo de... 25. 25. Lógico que daí existe também a avaliação da composição corporal, né? Ah, perfeito. Então, por exemplo, você tem esse MC de 27, que pelo IMC, como eu disse, é uma maneira simplória da gente avaliar. Sim, sim. Mas se a sua composição corporal, seu percentual de gordura corporal é baixinho, esse peso, a maioria é músculo, isso a gente não pode considerar obesidade, tá bom? Então, a composição corporal é outra maneira da gente avaliar também, né? Jejum intermitente, que o pessoal quer saber, funciona, toda pessoa pode fazer, é legal, gera algum tipo, ah, e depois de um tempo voltando de novo, a gente vê muita coisa na internet, né? Muitas pessoas falando. Em relação a essa volta tudo, é a doença, a obesidade. Obesidade é doença crônica, progressiva, recidivante. Perfeito. Então, ela volta, independente do que a gente faça, se a gente não consiga sustentar isso, ela vai voltar como qualquer outra doença crônica, né? Então, assim, jejum intermitente é uma estratégia nutricional, é isso. Então, ela é superior às outras estratégias? Não, não é superior, mas tem um perfil de paciente que se adequa muito bem a fazer jejum, e se aquilo for produtivo pra ele, não trazer, enfim, alterações, né, do dia a dia, e ele consegue aderir àquilo, pode ser uma estratégia. A única coisa do jejum, que os estudos mostram aí, é que o paciente que faz jejum, ele tem uma tendência maior a perder massa muscular no processo do emagrecimento. Então, quem faz jejum, tem que fazer atividade física. Principalmente atividade física resistida, de força, tipo musculação, tá? Então, esse paciente tem que fazer. É uma estratégia. Os estudos clínicos não mostraram diferença em jejum intermitente, em uma estratégia low-carb, dieta do Mediterrâneo. Certo. Por quê? O que importa é a quantidade calórica ingerida no dia, tá? Então, se esse paciente faz um jejum intermitente, mas a janela que ele come ultrapassa a quantidade calórica, ele não vai ter esse benefício do jejum, tá? Então, é... Que bom. Jejum pode ser uma estratégia aí, tá? É uma estratégia, né? Mas é sempre bom acompanhar, né? É sempre bom passar. A Unimed possui toda uma equipe multidisciplinar, como a doutora falou, não é só, ah, eu vou só nesse aqui, eu vou só naquele ali, eu vou seguir tal receita. São muitas coisas juntas, né? Sim, e é bom o acompanhamento, né? Até pra, enfim, poder acompanhar o paciente, ver como é que tá indo, checando a parte metabólica, tudo isso. É verdade. Mais uma participação, a última. A última. Vamos lá. A doutora vai ficar aqui, vai ficar até a janta com a gente aqui. Antes da pergunta, só comentar aqui que o Paulo tá ressaltando, doutora, que precisamos descascar mais e desembalar menos. Ah, que legal, gostei disso, hein? É, exatamente isso, descascar mais e desembalar menos. Então, tudo que é pacote, tudo que é muito fácil acesso, a gente tem que diminuir e descascar muito mais, lavar muito mais as coisas, cortar muito mais as coisas. Isso é realmente importante, tá? E, ó, vamos então pra pergunta da Cleide. A Cleide, ela quer saber se é mito ou verdade, doutora, se não pode comer doce depois das 17. Ó lá. Ela quer, a gente vai retomar a continha, doutora, que tá todo mundo querendo, mas a Cleide falou que troca o doce pelo salgado. Ô, Dureza. Então, assim, ó, é difícil o doce, né? É, não é fácil mesmo. Doce não é difícil, doce é fácil, gostoso. É, é esse comer emocional, é essa recompensa. O brigadeiro acalma todo mundo. Exatamente. Então, assim, é prejudicial depois das 17? Depende. Depende como é que tá seu plano alimentar, se aquela caloria vai fazer diferença naquele momento, a quantidade que a gente vai ingerir. Então, sem terrorismos, né? Acho que a gente não pode ter terrorismo, né? Mesmo porque a gente tem que ter uma reeducação, né? Uma readequação do processo. Coisas muito drásticas, muito terroristas, assim, a gente não consegue sustentar a longo prazo. Não é isso que a gente preza, né? A gente quer uma reeducação, né? Constância, né? Então, depende aí, né? Depende do que ela ingeriu durante todo o dia, se vai ser só um docinho mesmo, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que avaliar. Avaliar. Muito bom. Marissa, muito bom recebê-la aqui. Um assunto muito importante. Ah, explica mais uma vez o que o pessoal tá pedindo. A continha. A continha. Então, assim, ó, o IMC, o cálculo, o que que é? É o peso dividido pela sua altura ao quadrado. Então, é só pedir, colocar o peso, divide pela altura, o resultado, divide pela altura de novo. Duas vezes pela altura? Duas vezes pela altura. Tá, que é a altura ao quadrado. E aí, a regra é até quanto, até quanto que você falou? De 25 até, na verdade, de 25 até 29,9 é sobrepeso. De 30 a 34,9 é obesidade grau 1. 35 a 39,9 é obesidade grau 2. Acima de 40, obesidade grau 3, que a gente chama de obesidade mórbida na classificação. E vá ao consultório, mais uma vez, precisa falar sobre isso, né? Tenha um acompanhamento na equipe multidisciplinar, pra você conseguir chegar ao seu objetivo, né? Que é ter uma saúde bacana, uma vida legal, né? Exatamente. E eu queria só pontuar mais um detalhe que eu acho bem importante pra gente dizer, que pequenas perdas de peso, já tem um impacto muito importante na saúde do nosso paciente. Então, o paciente, às vezes, ele imagina, igual a gente tá falando sobre IMC, doutora, qual é o meu peso ideal? Ele, por exemplo, o paciente obeso mórbido, o IMC de 40, às vezes ele nem vai nos procurar porque ele pensa que ele precisa chegar no IMC normal. Ele não precisa chegar no IMC normal, porque a gente já sabe, a partir de 3% de perda de peso, o paciente já melhora em níveis de colesterol, acima de 5% melhora em níveis de triglicérides, de glicemia, 10% melhora em esteatose hepática e 16% o paciente diminui a mortalidade dele, diminui mortalidade. Então, assim, a gente também tem que ajustar as expectativas dos nossos pacientes e que perder peso vai ter muito benefício pra saúde desse paciente. quanto mais perder, lógico, é melhor, mas pequenas perdas já vai ter um impacto importante pra saúde desse nosso paciente. É isso, hábito, apoio, força de vontade, hábito, apoio, exercício, e a gente tem uma vida melhor, com toda certeza. Larissa, obrigado pela sua presença, viu? Obrigada a vocês pelo convite aí, e fico à disposição, se precisarem de mais alguma dúvida, alguma questão... Ah, vamos conversar, vamos continuar esse assunto mais vezes, é, é verdade. Valeu, obrigado, viu? Obrigada, boa noite. Saúde, agora oferecimento Unimed Piracicaba. Saúde, agora oferecimento Unimed Piracicaba. Saúde, agora oferecimento Unimed Piracicaba.